Bom, agora a gente fala que a guerra Rússia e Ucrânia impactou diretamente nas exportações de café solúvel do Brasil. A redução dos embarques para as duas nações do leste europeu é responsável pelo desempenho negativo no acumulado de 2022. Vamos falar ao vivo com o diretor de Relações Internacionais da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, Agnaldo Lima. Bom dia para você, Agnaldo. A gente tem, então, já no mês de abril, mês anterior, toda a questão de nada de embarques para a Rússia e pouquíssimo para a Ucrânia. Lembrando que em café solúvel, Rússia está em segundo lugar dos destinos das nossas exportações e Ucrânia em sétimo. Como é que você tem avaliado o cenário e o andamento para trazer um pouco de margem de equilíbrio para o café solúvel, Agnaldo? Bom dia. Bom dia, bom dia. Então, aquilo que nós já esperávamos acabou acontecendo. No mês de abril, praticamente zerou as exportações para a Rússia, por conta dos embargos, da questão de logística. Você não consegue agências para transporte, você não consegue depois operar câmbio. E a Ucrânia, teoricamente, não teria esses problemas. Mas os portos estão bloqueados. Então, foi transportado em torno de 12 toneladas apenas de café solúvel no mês de abril. E o resultado global fez uma queda de 4,6% das exportações brasileiras de solúvel, comparado aos primeiros quatro meses desse ano com os quatro meses do ano passado. É ruim porque a gente vinha numa crescente, o setor vinha numa crescente, com três recordes consecutivos de quebra de volume de exportação. E esperávamos esse ano ter um equilíbrio. Infelizmente, com essa guerra absurda, acontecendo coisas assim que vão prejudicar muito, principalmente, a indústria e os produtores brasileiros, porque a gente estima que no ano é uma perda de quase 500 mil sacas de café. Bom, e aí, claro, com isso e o andamento, sem ainda a projeção de, infelizmente, cessada, fim, isso tende a se evoluir e impactar nesse volume. Quais são as alternativas? Por exemplo, há novos mercados? O que a associação já vem trabalhando para, de alguma maneira, mitigar tudo isso que vem acontecendo? Na verdade, diretamente, não há o que fazer, porque os mercados já são bem consolidados. O Brasil exporta para mais de 100 países, é líder de exportação e de produção e já tem os mercados consolidados. Então, o que nos dá maiores ganhos e espaço no mercado é se nós tivéssemos mais competitivos. E ocorre que o setor hoje está com baixa competitividade em relação aos preços, porque os preços internos da matéria-prima estão um pouco acima da matéria-prima que é exportada e que é disponibilizada no mercado pelos nossos principais concorrentes, como o Vietnã. Então, isso prejudica a nossa competitividade, o câmbio não vem ajudando, porque vem caindo. Então, essa equação que combina a guerra com preços de matéria-prima elevados e com a questão do câmbio se reduzindo, isso acaba trazendo complicações para o setor, como a gente já não via há muito tempo. Exatamente. E agora, o que a gente pode trazer, digamos, em relação aos preços? Pelo menos, eles têm conseguido se manter diante desse cenário? O que a gente pode falar em relação a isso, Agnaldo? Bom, fica a expectativa dessa safra. Com a entrada da safra desse ano, nós esperamos que os preços se equilibrem, pelo menos se mantenham no mesmo nível dos preços internacionais, porque as nossas indústrias são bem competitivas do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de já ser tradicional no mercado e reconhecida pelas grandes marcas mundiais. E ao passo que, além da questão da estabilidade dos preços, há uma expectativa também de que os problemas logísticos venham a diminuir, porque as questões logísticas também são outros, é um outro agregado de problema que já vem desde o ano passado. Então, havendo uma normalização disso, alguns mercados que até então os preços tinham triplicado e até quadruplicado de preço, também vêm a se estabilizar, dando um equilíbrio ao mercado. Agora, realmente, a gente fica na esperança de que as coisas possam melhorar e que, por fim, esse conflito ridículo entre dois países em pleno século XXI, que isso também acabe e o mundo tenha normalidade. Acaba a pandemia, vem uma guerra. Então, são coisas inusitadas que vêm pegando não só o setor de solúvel, mas boa parte da economia mundial. Perfeito, Agnaldo. Muito obrigada, viu, por trazer um pouco mais desse cenário aqui para a gente. A gente volta a se falar, sim, em outras oportunidades. Um ótimo dia e que promovamos aí sempre o café solúvel brasileiro, que é de excelente qualidade. Obrigada, viu, ótimo dia. Obrigado, eu que agradeço. Tchau, tchau.